Você me faz correr demais Nos riscos desta highway Você me faz correr atrás Do horizonte desta highway Ninguém põe perto Silêncio no deserto Você está a highway Estamos sós e nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos E nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos nem objetivos Nós estamos vivos, isto é tudo Só obedecemos a lei Nesta infinita highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, o medo dessa estrada Olha só, veja você Que quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu acordava encharcado de suor Não queremos lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Comigo de paz Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos nem objetivos Nós estamos vivos, isto é tudo Só obedecemos a lei Nesta infinita highway Escute, garota, o vento canta uma canção Dessas que a minha banda nunca toca sem razão Me diga, garota, será estrada uma visão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso Ficaremos parados com uma cabeça nas nuvens E os pés no chão Então, tudo bem, garota Não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive sem ter como comer Estamos sós e nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas dores e sonhos desta highway Silenciosa highway Eu vejo um horizonte tremor Eu tenho os olhos sumidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo Façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar no prostrato Que eu posso ser um biddle Um biddick Um biddolado Mas eu não sou à toa Eu não tô à toa Do teu lado Por isso garota Voçamos um pacto De não usar a highway Pra causar impacto Cento e dez Cento e bicho Cento e sessenta Só pra ver Até quando O motor aguenta Na pouca eu vejo um beijo Um chiclete meta E a sombra do sorriso que eu deixei Onde foi que eu deixei Numa das curvas da highway Highway